Você vai de praticar uma vez segura, né? Não é? É. É, mas é bom, né? Entra pro currículo, né? Cara, é bom demais. Eu acho, assim, que todo trabalho que a gente faz, a gente espera o quê? O reconhecimento. E quando você faz aquele trabalho e é reconhecido, não tem dinheiro que pague. Tem, não. Tem, não. Não, e ainda mais um trabalho importante de vocês, que é escrever as músicas. Tem muita artista que canta, mas não compõe. Mas já tem os artistas que cantam e compõem. Exatamente, exatamente. E é bonitimais. Nossa, eu acho bonitimais uma música bem feita. As melodias, você também que faz? Ou você só escreve? Não, fazemos tudo. Fazemos melodia, tal, letras. Tem que fazer tudo completo. Tem um jogo completo, né? Tem que ser. E daí você pega uma ideia, você começa ela, você leva pra um parceiro pra aprimorar, porque aonde três, quatro cabeças chegam, uma só não chega. É verdade. É, quatro cabeças pensando nisso, né? Exatamente. Aí você faz uma coisa em prol da música. Eu acho que assim, muita gente pergunta assim, qual que é o seu segredo pra você estar tanto tempo no mercado? Primeira coisa, eu sou desprovido de vaidade. Ega é uma coisa que passa longe de mim. Eu me adapto com qualquer pessoa. Você é uma pessoa muito simples. Eu, às vezes, tô num grupo compondo, alguém me fala uma coisa que eu não concordo, eu guardo pra mim. Eu espero alguém se manifestar, eu sou muito assim. Não, e outra coisa, Évito. Você é uma pessoa também que, assim, eu não te conhecia, eu já tinha te visto, mas não te conhecia pessoalmente, igual eu tô tendo a oportunidade hoje. Eu não sei o que, mas todos os artistas e todas as pessoas que te conhecem sempre te elogiaram muito, sempre falaram muito bem dessa pessoa. Eu fico feliz. E eu tô confirmando agora mesmo, o homem é fera mesmo. Eu fico feliz, sabe por quê? Porque assim, eu tenho uma frase que eu levo pra mim pro resto da vida. que ela é simples assim, ó, simplesmente assim. Trate bem as pessoas quando você estiver subindo o degrau da escada da vida. Pode ser que você encontre essas mesmas pessoas quando você estiver descendo. É. E quando acontece, quando você estiver descendo e você for um cara bom, alguém te pega, vamos subir de novo, irmão. Vem cá. Agora, se você for mal, mala, você está descendo... Você acaba de empurrar o resto. Né? E a gente sendo ruim pras pessoas, a gente não ganha nada com isso, né? Nada. Nada, nada. Eu, sim, graças a Deus, eu tenho só agradecer também a minha vida profissional, né? Que eu sou locutor, leiloeiro e... Pareceram muitas... Ainda tem muitas pessoas boas que ajudam a gente. Eu... Agora eu vou falar uma coisa pra você. Os ruins que a gente encontra é pra gente aprender. Sim. Eu acho que é assim. Não é que a gente tem que ficar com raiva da pessoa. Ah, aquele cara fez isso comigo e tal. Eu levo pra mim assim. O que foi ruim e passou por mim, me ensinou. Com certeza. E os que estão ao meu lado me ajudando é os que dão no conselho. Não, não faz isso. Eu acho que é melhor assim e tal. Porque são os amigos mais próximos, né? Exatamente. Com certeza. E assim, eu sempre falo pra todo mundo, cara. Tem mais pessoas boas do que ruins no mundo. Tem, não tem? Tem. Eu também acho. É porque eu tenho amigo demais. Eu sou... Graças a Deus. Olha que maravilha. Olha que maravilha, né? Não, só mesmo. Eu só tenho amigo bom, amigo abençoado. Pessoas que estão do meu lado de verdade. E a gente sabe quem quer quem, né? É verdade. Tá bobo também, né? É verdade. Você sabe. Mas eu acho bom demais, cara. É bom demais, cara. É bom demais. Amizade verdadeira. Não tem preço. Não tem preço. Eu falo pra todo mundo, cara. Assim, eu também... É assim... Vale mais que o dinheiro, né? É, vale mais que o dinheiro. Eu também sou uma pessoa abençoada de amigos. Graças a Deus. Eu tenho muitos amigos. Onde eu abro uma porta e deixo ela sempre aberta. É porque, cara... É verdade. A vida é tão curta. Você passa tão rápido. Pra que eu ergo? Pra que eu ter vaidade? Daqui a pouco. Ninguém mais lembra de você. E essa pandemia mostrou aí que o tempo é curtíssimo. Nivelou todo mundo. Todo mundo é igual. Não tem branco. Não tem preto. Não tem... Marrom, marrelo. Não tem... Somos todo mundo igual. Você comentou aí do Paulo Pires... E aí, galera. Gostaram do corte? Então confere aí a nossa entrevista completa.